Ô, águia, você sabia que eu tô com um poderzinho novo? Tó. Tá vendo a minha altura, né, meu tamanzinho? Tô, tô mesmo. Então, tudo que eu toco diminui, você acredita? Quer ver? Vem cá. Aí, ó, toquei. Tudo que eu toco diminui. Não é o águia grande? Virou o águia pequenininho. É que pariu. No vídeo de ontem, eu acabei brincando com um amigo meu, o Endry, o anão, onde que tudo que ele tocava virava pequeno. Então, eu pensei, por que não fazer isso aqui com o resto do servidor? Oi, rapaziada, eu quero que não me conhece pra ser idiota, eu tive hoje. Estamos em mais um vídeo. No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, tudo que meu amigo anão tocar... Fica pequeno. Vamos ver qual que vai ser a reação das pessoas ao saber que os veículos delas diminuíram. E vamos ver se elas vão ficar bravas ou não. Vambora pro vídeo, porque hoje o vídeo tá muito insano. Dale! Vamos lá, então, anão. Tá preparado? Lembrando. Cuidado pra... Peraí, peraí. Não entre no carro. Não entre no carro. Pera. Calma, calma. Entra agora. Entra agora, porque tudo que você tocar hoje vai virar você, tá entendendo? Vai ficar pequeno. Tô de bra... Entrei de bracinho cruzado. Boa, isso mesmo. Isso mesmo, porque não quero uma transformação aqui nesse meu carro aqui, não. Tá entendendo? Aham. Não, de boa. Vambora. Bota aí, você pode ficar tranquilo. Espera, espera. Nossa, Tiff, troca essa música, véi. Vou botar o Matuê aqui, peraí. Ah. Da hora, mano. Da hora. Foi mal. Eu esqueci, eu esqueci. Não, eu esqueci, eu esqueci. Da hora. Não, eu esqueci. Pode ir. Pelo menos aqui no meu carrinho tá tocando Matuê. Maravilha. Toma, vai. Só que temos poderes administrativos aqui, né? Temos? Eu tenho. Abre a porta pra mim. Peraí, peraí. Tô trocando de cor aqui também, né? Foi a cor, porque não tava com a cor certa. É um cavaleiro mesmo, né? Cavaleiro mesmo. Ai, cavaleiro. Você vai ver o cavaleiro com um tapa, com o bolo dando sua cara. É um cavaleiro, cavaleiro. Vambora, vambora. Não coloca o cinto, tá entendendo? E lá vem pedrada. Eu tô na cadeirinha, tô na cadeirinha. Relaxa. Boa, boa. Vamos achar as pessoas, pra gente poder tá fazendo aquela... Vamos ver qual vai ser a reação das pessoas, véi. Da esquerda. Oi. Ah, vai falando. Direita. Ah, achei. Nossa, achei. Nossa. Pô, mas olha essa moto. Como é que eu diminuo uma moto dessa, Tiff? É, não tem como diminuir uma moto dessa, não. Mas... Ó, já, amor. Ali tem gente grande. Aqui tem gente grande. Ó. Calma, irmão. Beleza? Opa, beleza. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você aí, véi. Se eu não acertar, eu vou ficar muito bravo. Tão raro. Não, mas deixa eu falar. Cara, tá vindo esse anão aí do seu lado aí? Que tá com uma arma, não sei porquê. É, enfim. Guardei, guardei. Cara, sabia que ele... Sabia que ele tem uns poderes diferentes? E de poderes eternos. Quer ver? Mano, tudo que ele tocar diminui. Ah, não, não, não. Então sai fora, sim. Ele vai diminuir o C. Ele vai diminuir o C. Quer ver, ó. Quer ver? Quer ver? Ele vai fazer um teste. Eu diminuo. Não, entra no carro ali. Entra no carro lá. Entra lá no carro. Eu? É, fecharam. Destranca aí. Destranca o carro aí, ô do Terno. Terno, só se me derrubou. Eu vou embora. O cara ca... Oxe, não é o carro dele? Eu vou entrar no carro dele. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Ele encostou no seu carro. Se fodeu, se fodeu. Ele encostou no seu... Ah, é tudo de novo, cara. Oxe, não. Não, não é eu nada, não. Não, é tudo de novo, cara. Não, é tudo de novo, cara. Não, é tudo de novo, cara. Aí, tipo, passou o primeiro otário já. Ah, tudo de novo, cara. Cara, aquele carro ali. O Skyline ali é de quem? É de... É de aqui, ó. Oi, tio. Oi. Ô, roubaram o meu carro mesmo? Não, oxe. Como assim roubaram o seu carro? Como assim? É que o seu carro... É, isso aí diminuiu? É que ele diminuiu só, velho. Oi? É isso aí? É, então, é aquele... Tudo que meu amigo anota o carro, diminui, tá entendendo? Quer ver? Toca ali naquele Skyline ali, ou não. Toca em mim, toca em mim aqui. Toca em mim aqui. Ô, pera aí. Não, relaxa. A gente destranca isso aqui, ó. A gente tá roubando, roubando. Vai, a hora que você abrir... 20 segundos, 20 segundos. Eu vou adivinhar um negocinho que tem no meio dessas pernas aí. Esse joelho seu aí, ó. Você não alcança? Vem aqui, o de roda. Vem aqui, o de roda. Eu vou tocar no C. O que? Ih, roubando. Ele já foi. Ele já foi. Ó, o carro desarrubou meu carro. Pegar o salafrário sem querer o caramba, sem querer o caramba. Vambora, vambora. Ai, ai, Tiff. Aqui já foi feito o trabalho, hein? Aqui já foi. Vambora, vambora daqui. Vambora, vambora, Tiff. Vambora. Ô, tamo jogando ali. Falou, otários. Falou, falou. Largamos os carrinhos de brinquedo pros trouxas ali. Rapaz, quiseram crescer pra cima logo de mim. Crescer pra cima de mim. Os caras quis crescer ainda. Nossa, é louco, velho. Ah, não, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente vai achar algum policial, mano. Vamos ver se tem. Mano, se tiver algum policial em alguma moto, alguma coisa assim, ia ser perfeito, tá? Colocar os coxinhas pra patrulhar de mini-carro. Aí vai ter pequenas apreensões, né? É pra pequenos furtos. É. Pra uma pequena parte da sociedade, né? Ai, Tiff. O que foi? Tá me dando ansiedade esse vídeo. De novo. Nossa, passamos demais. Ó, um jeitinho certo de chegar na DP, né? Soa! Opa! Beleza, velho? O senhor é policial aí? Negativo. Negativo? Negativo. Porque o senhor tá armado. Agora é Tiff, que bandido mau. Nossa, bandidão. Essa viatura aqui é sua? Outra ali, outra ali. Fala, seu polícia, beleza? Essa viatura aqui é sua? Positivo do outro Steve. Ah, do outro. Cara, você não acredita, velho. Você não acredita. Tem um negócio pra relatar aqui pros senhores. Cara, meu amigo tá com uns problemas aí, tá entendendo? Tá complicado. É um anão que tá anão. Ô. Aham. Então, ele tá com uns problemas, tá entendendo? Mano, tudo que ele tá encostando tá diminuindo, quer ver? Ó, encosta aí na viatura aí pra você ver o anão. Vamos ver, vamos ver. O que é que você faz? A viatura não era a minha. Então. Então, velho. Gostou a viaturinha? Ah. Tem. E a viatura veio do airport. Então, velho. Tá na mão, senhor. A outra ali tá aberta também? Não, não, não. Deixa eu já conferir. Vê não, vê se tá, né? Vê se tá, né? Ufa. O comando. É, a viatura acabou de ficar pequena. Ele falou no comando. Mano, eu vou destrancar essa viatura. Vai, 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 vai. Chamou e veio. Olha lá, chamou e veio. Toca lá, vamos ver o que que vira. É um negócio alegrioso. Olha ali, a viatura ficou logo pro menor. Imaginei que coisa. Como assim imaginou? Ah, caramba. Atropelamento aqui, ô. Ô, mas essa ela ficou grande pra você ainda aí, velho. Eu tenho uma dúvida. Isso aqui se enquadra em crime de pequenas causas? Se ele abrir uma empresa, ele abre e-mail? É micro empresa? É, porque abriu um e-mail mesmo. Aí tem que ser metade. Fala com o prefeito lá. Bem de... Ah, coisa boa, coisa boa. Mas, ô, mas sua viatura aqui tá muito grande, velho. Pera aí. Tem um olhando pra mim. Ele tá só conferindo o vídeo do senhor aqui. Não, tá tudo certo o vídeo. Tá tudo certo. Não, não tá vendo nada, não. Ah, se você vai entrar... Aí é complicado. Complicado, hein, rapaziada. Nossa. Não, mas o bom que é inclusivo, né? É inclusivo. Tá entendendo? A gente aceita aí a inclusão aqui nessa cidade. Só vai ter que botar uma sirene nela. Ah, não. Mas aí qualquer coisa você vai gritando. Tá bem, tapete. Os caras gostaram. Acho que eles gostaram, tio. Acho que eles gostaram. Eles gostaram. Gostaram demais. Obrigado, meus deus polícias. Tamo junto. Agradece aí, viu? Abra pra mim aqui. Abri na porta aqui. Entra aí, ó. Não, não. Por isso que eu não tenho um solo desse carro também. Não, não, não. Ele não pode. Se ele fizer isso, eu vou colocar ele pra adoção. Aham, é pra botar numa jaulinha de calopsita. Não, pô. Eu adoto. Você adota? Eu adoto você. Pode ser. Olha lá, tipo. Bora, bora, bora. Dá pra negócio, tipo? Aham, vai. Quanto você paga? Quanto você paga? Vou ficar então. 1,99 na feira do rosto. É, o outro policial que tá dentro do carrinho, aí, ó. Parabéns, viu? Agora... Agora estamos... Estamos juntos. É. Nossa, vai... Parabéns, viu? Ganho filho de novo. Boa sorte aí, viu? Na sua patrulha. Abre aqui, tipo. Ô, comando. Ô, cara, é uma tristeza que virou anão, véi. Ah, eu entendo ele, entendo ele. Eu não entendo. Pra mim, tá ótimo. Eu sei... Mano, acho super normal. Mano, já sei, véi. Vamos pra mecânica. Meu amigo. Você fala transformar aqueles caminhãozão lá? É. Eu topo. Let it go, let it go. Ele foi pro Niobe, eu vi o indivíduo ali, véi. Beleza, beleza. Fica calmo, tio! Fica calmo! Meu Deus, velho, filhote de corno. Não tô deixando... Eu acho que foi pra mim. Fala, irmão. Beleza? Opa! Tá podendo falar ou tá só passando graxinha no rosto? Irmão! Ah, tô fazendo a boa, tô treinando. Fala aí. Ah, coisa boa. Eu tô com uma dúvida. Chega aí, chega aí. É, vamos ver. Tô com uma dúvida aí, véi. Irmão! Ah? O negócio é o seguinte, né? Tá vendo esse negócio aí do seu lado aí? Do seu lado direito aí? Eu, eu, eu. Estranho aí, véi. Ah, que bonitão, hein? É, é. Bonitinho, né? Mas enfim. Mano, o detalhe é... Cara, tá um negócio meio estranho, entendeu? Acontecendo com ele. Não sei o que aconteceu. Ele tá assistindo muito Vandinha. Muitos negócios assim. Ele tá parecendo um bruxo agora. Não acredita? Uhum. Tá sus, hein? Tá ficando sus. What? Tô su... Sus? Fala português aí, véi. Não mora mesmo, véi? Sus é suspeita. Ah! Ah, e você também não fala brasileiro? Ah, também? Você não tá falando o Bra? Que no caso é brasileiro? Uhum. O cara fala pela metade das coisas? Ah, eu tenho um carro? Um carro? Um carro? É que... É que... Tem... Tem o... Tá parecendo um anão, véi. Pela metade agora? Ah, falei. Ah, tá. É a dicção, é a dicção, é a dicção, é a dicção. Ah, não. É só a dic. Não, calma lá. Não, não, calma lá. Calma lá. Ih, granola. Ah, mas mano... É só o gra. Eu tô brincando. Se liga, se liga. Ó que bizarro que é. Esse aqui é seu carro? É, né? Tá trancado? É o nosso que é... Nosso? É meu também? Não. É socialismo? É socialismo que tá implementando aqui? Tão sabendo? Não. Vai lá, vai lá. Entra aí, entra aí. Essa aí, dessa aí. Meu amigo. Então, mas você viu? Tudo que ele tá tocando, tá ficando pequeno. Você tem algum caminhão, algum trator, assim? Tem. Tem? Vamos lá na mecânica lá, então. Vamos lá pegar. É, pega teu carro aí. Quer dizer, agora é a dele. Vamos lá. É, pode ser. Let it go, let it go. Melhor forma de você chegar até a mecânica. Tá ficando esse aí. Essa aí é realmente a melhor forma. Não, não. Relaxa, tá tranquilo, tá tranquilo. Qualquer coisa tomou com o mecânico. Tentei. Tá, eu não vou estar testado. E o carro? Aí, o carro? Não tô conseguindo chegar aí, o carro. É o carro. É o carro. Onde? Ah, tá, já vi, já vi. Ó, chegou mais um, Tiff. Pegando um caminhãozão que eu vou pegar. Aí, ó. Vai lá, vai lá. Oxi! Nossa, que caminhãozão bruto, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nesse... Dá uma tocada aí, dá uma tocada nele aí. Ó, eu já testei em caminhão antes, viu? Eu vou dizer um negócio pra vocês. O caminhão é pequeno, mas a peça é grande. Lembram ou não? Eu não entendi muito bem não, mas tudo bem. Você conhece a piada do... Nossa! Que bom é isso? Mano, não é pra ficar pequeno, véi! Que isso? Mas o caminhãozinho aqui é pequeno, mas a peça só lá na frente é grande, ó. É... É isso, tá? É que ele tem um ponto, tá? Ué, eu tô errado. Mano, mas esse negócio liga, véi? Será? É pra ser o ímã, eu acho, né? Ou não? Não, isso aí é um negócio que... Tá fofo ainda. Tá fofo? Deixa eu dar licença aí, tio. Hum... Ele não falou isso. Ele não meteu isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vamos ver. Não! Calma aí! Tá bom pra você agora? Nossa! Mano, é lindão, lindão. Tá bom pra você agora? Então vem cá. Nossa! Meu carro acerta! Foi! Vai se largar de ser trouxa. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Tá vendo, né? Carócio, meu Deus. Cê é louco, véi. Mas boa sorte aí. Eu acho que chegou um carinha aí pra você, viu? Aí, ó. Aí, ó. Ó, cara aí, ó. Abre a porta aqui. Forgado, forgado. Seus forgado. Oxi, forgado. Fala, forgado. Cadê? Deixa eu ver seu carro. Deixa eu ver seu carro. Cadê seu carro? Cadê seu carro? Cadê seu carro? Meu carro é muito maior que essa banheira aí. Cadê? Cadê? Nossa, a bomba velha. Cadê aquela bomba velha, então? Então vamos lá ver, então. Duvido. Duvido que aquela bomba velha é melhor que a nossa. Eu duvido, eu duvido. Então vamos, então. Então vamos, então. Esse aqui vai pagar a língua. Nossa, o que é isso? O que é isso? É um jaguar? Caramba, é essa bosta aqui, ó. É essa bosta aqui? Essa bomba velha? Abre aí, deixa eu ver por dentro. O que é isso, mano? Tô tentando pegar meu carro lá. Deixa eu ver meu amigo. Vem aqui. Essa bomba velha aí? Essa bomba velha aí? Caí na porta, caí no tudo. Calma aí, é do amigo dele, do amigo dele, do amigo dele. Tá, tá. Acabou teu cor. Acabou teu cor. Chega, chega, chega. Cadê? Cadê? Pega então seu carro. Vamos ver se é melhor que o meu mesmo. Vamos ver se é melhor que o meu. Eu duvido, eu duvido. Mano, duvido. Ah! Não, deixa esse carro aí. Deixa esse carro aí, deixa eu ver por dentro. Deixa ele ver por dentro aí. Deixa ele ver por dentro. Ah, não, deixa eu ver. Ah! Pelo amor de Deus! Só isso? Ah! Deixa eu ver por dentro. O macho. Eu posso ficar aí? O cara tem carro, tá? Meu outro não tá aqui não. Ah. O outro tá lá. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. Estranca ele, estranca ele aí. Não vou roubar não, vou roubar não. Não, não vou roubar não, vou roubar não. Tem uma barra, vagamontos. Aqui era safe, pô. Aqui era safe. Vai lá, não. Vai lá, não. Olha lá. Mano, tudo que ele encosta fica pequeno, tá? Abre o outro aqui. Vai, vai, vai. Abre o outro aqui. Abre o outro aqui, Tonto. Abre aí, abre. Abre aqui. Abre aí. Abre aqui, Tonto. Vai, 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 vai. Vou botar um rancho aí que se encarrovesse. Deixa eu ver esse outro aqui. Vixe. Vai, seus tontos. Não tá abrindo o outro. Sempre, todo dia sai um otário e um malandro de casa, tio. Olha aí, pobres, meu Deus. Pobres, pobres. Pobres, pobres, pobres. Ah, não. Isso não é portuguesão, né? Como é, o meu Deus. Horas, pois, gajo. Horas, pois. Horas, pois, gajo. Horas, pois. A latida. Boa sorte aí, velho. Aí, ó. Cadê seu carro melhor aí? O meu carro tá aqui ainda. Vambora, mano. Vambora, velho. Mano, sabe a minha dúvida que eu tenho? Hã? Procadão. Mano, tipo assim. Você é anão, tá ligado? Aham. Mano. É, qual que é a dúvida, a ideia, assim? Mas, tipo, qual dúvida você tem com os caras ali? Você fala. Filho da mãe. O cara diminuiu. Logos. O cara Amazing. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri